Seja bem-vindo a aula de número 20, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 23 da página 16 do caderno do aluno, volume 3 do segundo ano do ensino médio. Para quem assistiu ao ano anterior, essa atividade 23 foi passada como lição de casa. Então, essa aula para você que tentou fazer, vai ser mais como uma correção. Então, ele diz o seguinte, na atividade 23, Disponha de 8 pessoas para formar grupos de trabalho. De quantas maneiras diferentes o grupo poderá ser formado se dele participarem na letra A? Apenas uma pessoa. Então, vamos lá. A quantidade de elementos é 8, porque são 8 pessoas. Mas a quantidade de grupos vai variando de acordo com a letra. Então, se é na letra A, é apenas grupo de uma pessoa. Então, eu vou ter apenas um bloquinho. Então, vai ser o quê? 8. Então, aqui será o quê? Eu vou ter 8 maneiras diferentes de fazer. Certo? É aqui na letra B. Na letra B, ele já fala o seguinte, ele já fala que são grupos de duas pessoas. Então, aqui, se são duas pessoas, são dois bloquinhos. Então, eu vou ter 8 e 7. Lembrando que a pessoa A e a pessoa B é o mesmo grupo da pessoa B com a pessoa A. Então, eu tenho que tirar a repetição. Então, vai ficar 8 vezes 7, dividido pelo fatorial de 2. A gente já sabe que o fatorial de 2 é 2. Então, eu posso fazer o seguinte, dividir esse 8 por 2, que vai dar 4, e multiplicar o resultado por 7, e aí vai ser 28. Então, eu tenho 28 maneiras diferentes de formar grupos de duas pessoas com as 8 pessoas que temos disponíveis. Certo? Vamos tentar fazer aqui a letra C, até fazer de outra cor para poder não misturar a ideia aqui. Então, vamos para cá, puxar um pouco aqui. Então, são grupos agora de 3 pessoas. Então, a lógica é a mesma. Então, vai ser 8, 7, 6. Então, 8 vezes 7, vezes 6, dividido pelo fatorial de 3. A gente já viu anteriormente que o fatorial de 3 é 6. Então, 8 vezes 7, vezes 6, dividido pelo 6. O fatorial de 3 é 6. Corto esse 6 de cima, esse 6 de cima com o 6 de baixo. E fica 8 vezes 7, que é 56. Então, eu tenho 56. Forma diferente de formar esses grupos de 3 pessoas com as 8 pessoas que temos disponíveis. E já aqui, certo? Vamos fazer esse aqui. Já são grupos de 4 pessoas. Então, aqui já são 4 bloquinhos. Então, é 8, 7, 6 e 5. Combino isso daqui. Não posso esquecer de tirar a repetição. Então, vou ficar 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido pelo 4 fatorial. E anteriormente, a gente também já viu que 4 fatorial é igual a 24. Então, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido pelo 24. A gente poderia também usar simplificações para fazer a conta. Mas, em vez disso, vamos fazer a conta toda aqui. Isso tudo aqui, quando eu multiplico todo mundo aqui em cima, vai dar 1.680 dividido por 24. Isso vai ser igual a 70. Então, eu vou ter 70 grupos. Vou ter 70 maneiras diferentes de formar grupos de 4 pessoas, certo? Então, por hoje é só. Na próxima aula, a gente vai fazer a explicação e resolução da atividade de 24. Essa atividade eu não vou passar como lição de casa. Vou deixar para que eu mesmo possa fazer. para que eu possa explicar melhor para você, certo? Então, a gente se vê na próxima aula. Ficou com dúvida? Posto nos comentários. Por hoje, eu só fico por aqui e foi.